O time ainda se recuperando de problemas emocionais, o Edu, que esteve parado durante sete dias. Começa o jogo. E a primeira falta, que o Palmeiras já bateu. Gaúcho abriu boa, a bola para o Ditinho Souza. Reclamaram ali um toque aos jogadores do Vasco. No cruzamento, a bola tirada da grande área. Tentou parar o Vivinho e acabou colocando pela lateral. Olha o Edu. Abertura para o Ditinho Souza. Desarmado pelo Paulo Roberto, a bola não chegou a sair. Deniz prepara o cruzamento, preferiu levar até a linha de fundo. Paulo Roberto deu duro e o Deniz acabou fazendo falta. Deu um chega para lá no lateral do Vasco. E sai para o jogo. Vivinho. Partiu em velocidade aqui pelo lado direito. Sentiu espaço para avançar. Foi progredindo, progredindo até parar na falta cometida pelo quarto zagueiro, Heraldo. Heraldo que está estreando hoje com a camisa número 6 da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele que foi contratado junto ao Cruzeiro de Belo Horizonte. Heraldo que já defendeu também o América, Carioca e o Fluminense. prepara o levantamento para a área do Palmeiras. O lateral direito, o Paulo Roberto em cima do Edu. Caçapa amorteceu, girou, Tato vai puxar o contra-ataque. Apenas dois homens na defesa do Vasco. O time todo foi à frente. Demorou, Tato prendeu e a defesa do Vasco já se recompôs. Bismarck lá no centro. Dominou, tocou para trás. Lançamento longo para o Vivinho, melhor do lance, Tenis. Retoma pelo time do Palmeiras. Primeiros movimentos no Morumbi. Ao vivo para você, Palmeiras e Vasco. Lá atrás a chegada do Célio conferindo tudo com o Acácio. Apenas para lembrar, o Vasco joga sem o Willian. Que está machucado. Sem o Mazinho, que foi convocado para a seleção olímpica. Sem o Leonardo, suspeço com três cartões amarelos. Além de Romário e Giovani, que você sabe, estão servindo a seleção. Giovani, aliás, hoje marcou um lindo gol na vitória sobre a Argentina. Que você curtiu pela Globo às seis da manhã. Olha a chegada do Marco Aurélio. Garoto de 21 anos, é o substituto de Leonardo na zaga do Vasco esta tarde. Marco Aurélio emprestado pelo América ao Vasco. Chegando o Vasco, o Dinamite esticou. Zete achou primeiro a bola. Sai o Palmeiras com o Márcio. Plino. O Capitão Palmeiras se abrindo na esquerda para o lateral, o Denis. Que é esse aí que você vê tocando a bola para o Heraldo. Edu. Deixando atrás com o Márcio. Vai trabalhar Zanatta lá pela lateral direita. Bola comprida. Caçaba vai chegar. E apenas a proteção do Marco Aurélio. Ganhando tiro de meta para Cássio bater. Rede Globo. A marca da emoção. Esta é a quinta rodada da Copa União. Que começou ontem com São Paulo 1, América 0. Botafogo 0, Inter 0 no tempo normal. E o Botafogo 4 a 2 nos pênaltis. Lino. Devinho não conseguiu cortar. A bola ficou com o Denis. Esticou lá na frente para o Ditinho Souza. Chega junto com ele Célio. Vai para o chão o Ditinho Souza. E o árbitro gaúcho Luiz Cunha Martins está marcando. Falta para o Palmeiras. É quase um escanteio. Aí o Acácio. Pedindo a proteção do Paulo Roberto. Vai ficar ali na direção. Do primeiro pau o Paulo Roberto. Edu prepara o levantamento. Bola rasteira. Tato. Do jeito que ela veio ele virou. Pegou embaixo. Subiu. É só tiro de meta para a sorte do Acácio. Camisa número 7 do Palmeiras. E o Acácio preparando a devolução. O que acontece agora na cobrança do tiro de meta. Coloca no campo de ataque. Veio alta demais para o Vivinho. Denis afasta. Amortece Gaúcho. Deixa com o Edu. Ditinho Souza abriu para receber pela ponta esquerda. Lá no meio o Gaúcho. De primeira. Balão para o Edu. Escorregou. Escorregou. Numa jogada bem tramada do ataque do Palmeiras. Com o Edu entrando solto. Livre. Livre. Você confere no replay. E agora a falta do Ditinho Souza. Ficou preso ali. Se enroscou com o Bismarck. Paulo Roberto bate. Toca curto. Zé do Carmo devolveu para o Paulo Roberto complementar com o Acácio. Ele sai para o jogo movimentando o Marco Aurélio. Que vai tentar subir lá pelo lado esquerdo. Responde o Palmeiras. Zanata não teve domínio. Este é Lira. É o substituto do Mazinho. Falta. Aí o juiz. Luiz Cunha Martins. Do Rio Grande do Sul. Aliás o juiz indicado. Pela COBRAF. Para apitar Palmeiras e Vasco. Era. O Ney Andrade Nunes Maier. Mas o vice-presidente da CBF. O Nabi Abichedi. Não aceitou não. E indicou Luiz Cunha Martins. Passando por cima das determinações da COBRAF. Algo meio estranho não, Raul? É o que 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 é o Marco Aurélio não conseguiu sair, não conseguiu sair, se atrapalhou o garoto E o Palmeiras vai tentar outra vez Gerson Caçapa na dividida, ganhou, foi pro chão Tato arrumou pro Gaúcho, poderia ter virado, preferiu abrir pro Titinho Souza em melhor situação Olha o Edu, pode bater dali Célio não deixa Por baixo, no carrinho, desarma o Edu no momento da finalização Tá aí o replay pra você Mais um bom momento do Palmeiras Que é toda pressão neste comecinho de jogo aqui em São Paulo E no toque Do Heraldo que veio lá de trás A bola pela linha de fundo agora, longe do gol do Acácio, é só tiro de meta Rede Globo, a marca da torcida Sai o Vasco com o Célio Roberto Foi com o braço Pelo menos o que indicou ali o juiz Luiz Cunha Martins Se manda o Palmeiras, Edu Paulo Roberto Foi atingido no lance o Paulo Roberto E tá valendo Fica no chão o lateral do Vasco Precisando de atendimento médico, o Palmeiras vai chegando Olha a sobra pro Edu Gaúcho, quando ele foi já havia impedimento na marcação do Bandeira E o Paulo Roberto sentindo muito, leva a mão Joelho Ao joelho Savoia tá por lá pra conferir Daqui de baixo deu a impressão que ele sofreu uma pequena entorce no joelho Aí o atendimento ao lateral direito, o Paulo Roberto do Vasco O quarteto mais louco do Brasil Os Trapalhões daqui a pouco Vai sair na maca o Paulo Roberto Necessitando de um melhor atendimento o lateral do Vasco Que por enquanto vai ficar com 10 homens Veja no replay Na dividida com o Edu, acabou ficando com o pé preso E torcendo o joelho o lateral do Vasco O que que houve aí Paulo, dá pra continuar? Espero que sim, foi só a batida, tá doendo muito agora, mas dá Denis prepara a devolução Edu apara pro Lino Tocar de primeira pro Zanatta que vinha de trás Com espaço pra avançar lá pelo lado direito É a jogada Que o chará dele, o técnico Zanatta do Vasco teme Exatamente essa aí Raul E aí E aí E aí E aí É só para sua informação, esse chamado jogo aéreo, né, ou chuveirinho, como queiram, rendeu três dos cinco gols marcados em quatro jogos pelo time do Palmeiras. Tato trabalhando com Caçapa, Lino complementa a triangulação, deixa atrás com Márcio. Voltou o Paulo. Já voltou o Paulo Roberto, né? Tudo bem com o lateral direito do Vasco. Bismarck vai saindo ali pelo meio. Mas dá de graça, dá nos pés do Denis. E o Luiz Cunha Martins paralisa o jogo, para marcar o quê, hein? Uma falta do Lino, que realmente aconteceu. O torcida não gostou, não, porque o Didinho Souza ia saindo em excelente condição pela ponte esquerda. Marcou um pouquinho atrasado o Luiz Cunha. Olha o Vivinho. Boa bola para o Lira. Tato vai para cima dele. Arruma um lateral o Lira. Lá do lado esquerdo. O Flamengo marca o seu primeiro gol, diante do Santa Cruz. Zinho cobrando o pênalti. Flamengo um, Santa Cruz zero. Roberto. Ninguém para combinar com ele. Caçapa recolheu. Armou o contra-golpe contato, que vai lá pelo lado direito. Gaúcho abriu, ficou com ela. Bem marcado. Preferiu tocar de volta para o Caçapa. Edu fica pelo meio. Ele viu o Denis, que vinha solto, solto, como ponta. Aqui do lado esquerdo. Por isso inverteu. Lá vem bola para a área do Vasco. Vai subir a Cássio. Deixa sair. Ganha tiro de meta. Vamos ver agora, aproveitando essa paralisação aqui no Morumbi, o gol do Flamengo marcado pelo Zinho com a narração de Januário de Oliveira. Goiânia, segundo gol do Bahia. Agora, primeiro gol do Goiás. Zero, Bahia, dois. É isso aí. Portanto, Flamengo um, Santa Cruz zero. E nós temos muitos outros jogos neste domingo, além de Vasco e Palmeiras, de Flamengo e Santa Cruz. Grêmio e Fluminense, Cruzeiro e Bangu, Esporte Corinthians, Goiás e Bahia, Curitiba e Atlético, Português e Santos, Cristiúma e Atlético e Vitória e Guarani. Jogo parado, uma falta para o Palmeiras bater com o Lino. Ele toca curtinho, Caçapa devolve, vai solto lá pelo meio, Lino fazendo a fila, arrumou para o Gaúcho tocar na bola desviada. No Marco Aurélio, por pouco não é enganado o Acácio. Veja como o Acácio cai assustado e fica espiando a bola passar pertinho, pertinho da trave direita. Ganhando para a sorte dele a linha de fundo. Palmeiras tem ainda a chance na cobrança do escanteio com o Ditinho Souza. Discutem os jogadores do Vasco, aos 15 minutos deste primeiro tempo no Monubi. Bateu fechado o Ditinho Souza. E a bola colocada outra vez pela linha de fundo, do jeito que deu. Mais um escanteio pelo lado esquerdo para o Palmeiras. Arruma com cuidado ali o Ditinho Souza. Ergue o braço, agora sim, bate de pé direito, bate bem. Afastou o Marco Aurélio, vai sair lá do outro lado. Agora a coisa é pelo lado direito. E o Zanatta... É quem vai bater. Autorizado o Zanatta, ela vem em bola para a área do Vasco. França. Marcava ali no primeiro pau, não conseguiu afastar. De novo o cruzamento de Zanatta, Gaúcho não subiu. Ficou preso no chão, por via das dúvidas o Mira resolveu meter pela linha de fundo. Vai pressionando o Palmeiras que procura o primeiro gol aqui no Monubi. Dezesseis minutos, primeiro tempo, zero a zero, bate Zanatta. Acácio foi de soco na bola, Lino tenta parar. E o jogo já estava paralisado com a marcação da falta pelo Luiz Cunha Martins. Lino reclama e fica na bronca com ele, o árbitro. Rede Globo, a marca da vibração. Marco Aurélio. Tato chegou junto. No carrinho, Marco Aurélio colocou a bola pela linha lateral. Arremesso para o Palmeiras bater. Zanatta demora. Caçapa consegue pegar. Tato furou. Lino com a sobra em minha mão. Canudo. Mas longe, longe do gol do Acácio. Está aí o replay para você. Bom tiro, forte, mas faltou pontaria para o jogador do Palmeiras. Os personagens mais famosos da TV. Chico Anísio Show nesta quarta depois de Vale Tudo. Rede Globo, a marca da energia. Hernani aparece ali para receber na cobrança do lateral. Marcada a reversão. Zanatta despacha. Coloca lá na frente, ou pelo menos tentou colocar para o Caçapa. França foi quem tocou de cabeça. Lira, de volta para o França. Fica pelo meio, Zé do Carmo pediu a bola, foi lançado. Marcado, teve que tocar de volta para o França. E o Célio sentiu ali o perigo na presença do Ditinho Souza, por isso recuou para o Acácio. De novo o Palmeiras. Denise, Gaúcho, contra dois do Vasco, não teve domínio, perdeu a bola. Célio gira para sair jogando, tem espaço. Hernani deixou passar para o Vivinho, que não entendeu. Ditinho Souza arrumou, colocou no chão, trabalhou com o Heraldo. Subiu o Zé do Carmo, cortou pelo Vasco. Hernani trabalha com o Vivinho. Roberto Dinamite tentou a devolução no toque de cabeça. Denise mais esperto, mais atento, fez boa jogada. A torcida gostou. Palmeiras vai saindo para o jogo. Lino e Denise. Se manda para o campo de ataque, o lateral é esquerdo. Para, ergue a cabeça, procura alguém. Acha o Edu. Só que o Zé do Carmo sobe melhor, sobe antes e desvia pela lateral. 19 minutos e até aqui só dá Palmeiras, Raul. Lino deixou com o Gerson Caçapa lá dentro do grande círculo. Zanatta pediu pela ponta direita. Márcio. Prende bola o Márcio, a melhor opção o Lino. Roberto Dinamite marca ali, dá duro. Zanatta. Chega junto, Hernani. Estica a perna limpo no lance, vai na bola. O jogador do Vasco consegue tomar. Na continuação, foi obrigado a tocar no carrinho pela linha lateral. Cedendo o manual para o Palmeiras, Zanatta bateu. Ele outra vez. Levantou boa bola, Gaúcho tocou. Edu não alcançou. Paulo Roberto tira. Lira. Tato fica cercando, impedindo a saída do jogador do Vasco. Ele conseguiu achar uma brecha e tocar para o Hernani. Meteu lá para frente, só que no campo de ataque, ninguém do Vasco. Este é Heraldo. Saindo lá pelo lado direito. Tato. Caçapa. Zanatta. 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 Como sempre, levantando para a área. Edu ficou esperando pela falha do Célio, que não aconteceu. Estava atrás do zagueiro central do Vasco para piscar. Só que o Célio inteligente sentiu o perigo rondando. Meteu pela linha de fundo. Bateu Zanatta. Curtiu o contato. Devolve agora sim o cruzamento. E o Paulo Roberto não deixa. Novo escanteio. Vai pressionando o Palmeiras quando temos 21 e 30. Neste primeiro tempo, 0 a 0 no marcador do Monubi. Os líderes da Copa União, frente a frente. E você curtindo ao vivo na Globo. Vejam Zanatta. Caprichando ali. Para bater o escanteio. E a bola do Marco Aurélio. Vai saindo pela linha lateral. Zanatta, lá pelo lado direito, é sempre com ele. Agora Márcio. Adiantou, perdeu a bola. E o Vasco vai tentando sair no contra-ataque. Só que de forma muito lenta. Ali no meio campo a coisa fica feia, como já ressaltou o Raul. Está aí o Edu, retomando pelo Palmeiras. Vai com ele, Denis, pela ponta. Ditinho Souza fica um pouco mais aberto. Para ele o passe. Chamou no pé direito. Ameaçou cruzar, mas bateu direto. A Cássio pegou. Rede Globo, a marca da emoção. Bismarck. Falta do Lino, ele deu a vantagem. Explodiu lá atrás, Márcio. Lira. E venho com o Hernani. Ainda o Hernani vai bem. Levou o Márcio. Tem agora o Zanatta pela frente. Cruzamento de pé direito. Heraldo não cortou. Denis também não. Roberto Dinamite chegou atrasado. Faltou punch para o Roberto Dinamite. De qualquer forma, foi uma boa jogada. E o Zete prepara a devolução. Vai cobrar o tiro de meta, o goleiro do Palmeiras. Dinamite fica por ali. Só espiando. Pegue a sintonia da TV Pirata nesta terça, depois de Vale Tudo. Confirmando para você, o Flamengo vai batendo o Santa Cruz por 1 a 0. Paulo Roberto. Agora, primeiro tempo. Vitória 0, Guarani 1. Em Salvador, o Vitória marca o seu primeiro gol. Vitória 1, Guarani 0. Paulo Roberto. Bate o lateral, arruma para o Roberto Dinamite. Heraldo foi para cima dele, ganhou a parada. Tocou atrás para o Denis. Marcado ali pelo Vivinho. Inverte. O Palmeiras tenta pelo lado direito com o Márcio. Caçapa apenas encostou. Ainda o Márcio. Sai lentamente para o ataque. Heraldo. Denis. Vivinho cerca. Tenta impedir a passagem do lateral do Palmeiras. Ele toca pelo alto para o Edu. Responde Zé do Carmo. Lino retoma. Edu, Lino. Já havia falta na marcação do Luiz Cunha Martins. Em cima do Ditinho Souza. Rede Globo, a marca da torcida. Passe errado do Heraldo. Hernani retoma pelo Vasco. Sai no contra-ataque em velocidade lá pela meia esquerda. Ele contra três do Palmeiras. Vai protegendo o Hernani, esperando que alguém se enfie lá dentro da grande área. Ninguém. Vivinho e o Dinamite ficam atrás. Não acompanham o Hernani. Agora sim o Vivinho. Dinamite lá pelo meio. Boa jogada do Vivinho. Olha o França. Dinamite vai subir. Heraldo antes dele. Tocou de cabeça. Lino. Encostou no apoio e tirou da grande área afastando o perigo. Uma boa jogada do Hernani. E agora Bismarck. Pelo meio, solto, até ser derrubado pelo Márcio, que teve que apelar. Ia bem o Bismarck em direção à grande área do Palmeiras, com muito perigo. Tá aí o replay da falta pra você. Ia passando liso, liso, liso o garotinho Bismarck. Aí o toco do Márcio, aterrando o camisa 9 do Vasco. 26 e 30, primeiro tempo. 0 a 0, tudo bem com o Bismarck. O Zet, que tá com uma camisa invocadíssima, vai orientando a formação da barreira. Ele sente o perigo. E o Enio Andrade recomendou a defesa do Palmeiras para que não cometesse pautas próximas à área do Palmeiras, com medo da eficiência das cobranças de Roberto. Veja ali a barreira colocada na linha frontal da grande área. E o Zet gritando muito. Roberto Dinamite e Paulo Roberto. Por ali também o França. Vai partir o Roberto, pé direito, carimbou a barreira. Fica com a sobra a França. No toque de cabeça, afasta Márcio. Edu recolhe, põe no chão pra puxar o contra-ataque. Zanatta passou em velocidade lá pela ponta direita. E o passe errado, errado pro Tato. Rede Globo, a marca da vibração. Edu, um lençol no Zé do Carmo que não gostou e apelou com falta. Cobra Lino. Heraldo. Gaúcho. Deu as costas pro marcador. Esperou a chegada do Denis. Ditinho Souza em melhor situação pra cruzar. Vai subir Acácio. E a falta no goleiro. Falta do Gaúcho, não há o que reclamar não. Ele tentou a bicicleta, veja no replay. E acabou atingindo o Acácio. Que saiu ali meio desesperado procurando a bola. Mas tudo bem com o Acácio. Sai pro jogo Vasco. Prepara a devolução. O Acácio bate com força. Coloca lá no campo de ataque. Vivinho. Apara Bonito. Na dividida com ele. Márcio leva a melhor. E salva o Palmeiras. Resiste o Vasco. Desbarque. Toque do Lino. Não tá valendo não. Manda que a bola seja colocada no local exato. Na infração, o árbitro gaúcho Luiz Cunha Martins. Isso aos 30 minutos deste primeiro tempo. Olha aí o reloginho. E o marcador do Morumbi. Zero a zero. Palmeiras e Vasco. Ao vivo na Globo. São as emoções da Copa União. Paulo Roberto vai tomando grande distância. Zete atento. É uma boa chance pro Vasco neste lance de bola parada. Bateu Paulo Roberto. Ficou só espiando Zete a bola passar sobre o gol pela linha de fundo. De qualquer forma, valeu. Veja aí a falta do replay. E o Zete recolocando em jogo na cobrança do tiro de meta. Paulo Roberto. Vai pra cima dele gaúcho. Ele acha espaço pra afastar. Só que fica de graça. Um presentão pro lateral esquerdo, o Denis. Ele trabalha com o Edu. Recebe de volta. Prepara o cruzamento de pé esquerdo. Caçapa não pegou. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Divinou. Veio pra dividir com ele Caçapa. Desviando a bola pela lateral. Arrevesso pro Vasco. China, a rainha da selva. Um filme inédito amanhã em tela quente. A bola outra vez pra fora. Devolve Paulo Roberto na cobrança do manual. Não houve nada não. Tá valendo. Denis tentou sair. Zé do Carmo não deixou. Chegou rasgando. E meteu pela lateral. Rede Globo, a marca da energia. Paulo Roberto ajeitou ali no toquinho de cabeça. Vivinho saiu do Lino. Não conseguiu passagem pelo Ditinho Souza. Lino deu duro. Retomou. Já havia falta. O torcedor do Palmeiras é que fica na bronca. Pelo menos aqui de cima dá a impressão esse árbitro gaúcho, Savoia. Está marcando as inflações um pouquinho atrasado. É, realmente. Ele demora pra... Edu com Bismarck. Quem ficou com a sobra foi Ditinho Souza. Consertou Zé do Carmo. Na continuação a bola bateu nele. Espirrada ficou com Bismarck. Foi pra cima Edu. Falta. Paulo Roberto em cima do Ditinho Souza. Gaúcho aproveitou a sobra. Ele contra três do Vasco. Fica sem espaço. Prende a bola. Protege. Esperou pela chegada do Zanato. O passe saiu errado. Conserta a caçapa. Levanta Zanato. Com muita força. Próximo domingo. MacGyver está de volta. Um talento especial para desafiar a morte. Profissão perigo. De volta no próximo domingo. Veja Zanato. O lateral direito do Palmeiras. Ele que tem feito praticamente todas as jogadas. Lá pelo lado direito. Este é Marco Aurélio. E a bola recuada para o Acácio. Raul, pelo que você viu do Vasco até aqui, você sente que o Zanato veio esperando por um empate? Vamos lá. Capoeira! Por dia, do contracts. O Acácio cantou a jogada. Disse que a bola ia voltar para o Zanato e ela voltou realmente. Só que saiu no momento do cruzamento. Quando ele bateu ela já havia ultrapassado a linha de fundo. Pois não Raul. Lino e Tato. Gaúcho. Conseguiu tocar de volta para o Lino. Edu lá pelo meio. Hernani rachou. Ganhou a parada. Roberto vai pelo lado direito acompanhando. Agora sim o lançamento é bom. A chance bateu. Roberto está lá. Gol do Vasco. Roberto Dinamite no replay. A boa jogada de Hernani. Rachou. Acreditou. Ganhou a parada. Foi levando. Esperou. A boa posição do Roberto Dinamite. que acompanhou do lado direito. Quem sabe, sabe. Miqui recebeu. Esperou pela saída do Zete. Fuzilou para marcar o primeiro do Vasco no Morumbi. Vasco 1. Roberto Dinamite. Aos 36 deste primeiro tempo. Palmeiras 0. Um bonito gol. Numa outra boa jogada do Hernani, hein, Raul? E o Palmeiras vai correr atrás do prejuízo. Uma falta marcada no Zanata ali pertinho do pico esquerdo da grande área do Vasco. É um momento de perigo, por isso o Acácio conversa muito com seus companheiros. Orienta a barreira. Que na verdade tem apenas um homem. Toda a tensão agora é pouco. Levanta a Zanata. Afastou o Hernani. Bismarck tenta complementar. Caçapa atrapalhou, mas ele conseguiu tocar. Denis repõe. Heraldo. Veio trabalhar na ponta esquerda o quarto zagueiro. Edu. Bem marcado por Dinamite. Paulo Roberto. Depois a falta do Roberto na continuação. Empurrando o Edu. Tem pressa o Palmeiras. O próprio Edu vai bater. Toquinho curto para o Denis cruzar. Jogada combinada com o Edu. Agora sim o cruzamento no primeiro pau. E a bola vai sair. Só que pela lateral. Fiz barco. Denis ganhou. Ditinho Souza pediu, mas ele preferiu o Heraldo. Bateu em cima do França. Lino repõe na grande área. Aparece Zanata. Escora. Bate na trave. Edu. E a bola vai fora. Só que ele está marcando um toque do Edu. Veja no replay. Tocou de prima o Zanata. Veja só como o Acácio fica espiando a chegada da bola. E ela bate na trave. Quando volta para o Edu. O Edu mete o braço. De qualquer forma ela saiu. Rente a trave pela linha de fundo. Rede Globo. A marca da vibração. A marca da vibração. Lira tentou afastar a Zanata do meio do caminho. Retomou pelo Palmeiras. Tato. Arrumou para o Zanata cruzar. Atravessou toda a grande área essa bola. Ditinho Souza tentou chegar. Achou primeiro a bola. Paulo Roberto. Edu vai para cima dele. Dá duro mas não consegue nada. Bismarck no apoio. Vai afastando o perigo que rondava a grande área do Vasco. Caçapa foi quem brigou pelo Palmeiras e ganhou uma parada. Bateu por cobertura. Acácio lá em cima. É dele. Pega bem o goleirão do Vasco. Você confere o lance no replay. Sentiu o Acácio um pouquinho adiantado. O Caçapa por isso tocou por cobertura. Aí o Zete. Conferindo pelo Palmeiras. Recolocando a bola em jogo. Vasco 1, Palmeiras 0. Gol do Roberto aos 36 minutos. Vamos chegando aos 40. Um dos maiores sucessos da TV está de volta. Anos Dourados. Minissérie brasileira em reapresentação especial a partir do dia 4 de outubro. Heraldo. Deniz. Veio buscar de Tinho Souza. Roberto Dinamite voltou ali para marcar. Ele passa a bola para o Edu que deixa com o Deniz. Se manda para o campo de ataque ao lateral esquerdo. Fecha-se todo o time do Vasco. Heraldo. Com Gaúcho. Tirou a frete do Roberto Dinamite. Tocou boa a bola para o Deniz. Vai sair cruzamento. Levou para a linha de fundo. Adiantou muito. Fica inconformado o Deniz. Foi com muita sede ao pote. E o Vasco ganha ali de graça um tiro de meta. Rede Globo. A marca da energia. Zé do Carmo. O Caçapa cercava. Por isso ele preferiu recuar para o Acácio. Ainda o Acácio. Bate bola. Prepara a devolução. Toca com força de pé direito. Vai subir Roberto Dinamite com ele e Heraldo. Agora Lino. Zanatta vai progredindo lá pelo lado direito. Bismarck volta para a marcação. Lira fica um pouco atrás. Ele cruza. Gaúcho. De raspão. E o gol. Ditinho Souza. Mas o Bandeira marca o impedimento. Ditinho Souza. Vão para cima do Bandeira, os jogadores do Palmeiras, enquanto você confere no replay. Gaúcho apenas espana. O Ditinho Souza aparece no segundo pau. Mas em posição de impedimento. E o Bandeira marca. O Luiz Cunha Martins apenas confirmou a marcação do Bandeira. E ainda que ele não estivesse na jogada direta do gol, ele estava tirando a atenção do goleiro. De qualquer forma, mesmo que o cruzamento não tivesse sido para ele, e sim para o Gaúcho, ele estava tirando a atenção do goleiro, portanto tinha condição ilegal de jogo. Vamos ouvir a opinião do Raul Plasma. Pois é, ele deu para sentir nesse lance do gol anulado que... Realmente a preocupação do técnico do Vasco era procedente. É a jogada mais perigosa desse time do Palmeiras. Exatamente com esse aí que você vê tocando a bola. O lateral direito, o Zanatta. Ele tentou, tentou, tentou várias vezes nesse primeiro tempo. Agora, acertou, mas o Ditinho Souza acabou. Estragando ao aparecer em posição ilegal. Para a sorte do Vasco, que ganha de 1 a 0 o gol de Roberto Dinamite. O jogo é bom. Chega o Palmeiras com gato, Gaúcho em condição legal. Tentou passar por sério, não conseguiu. Melhor no lance o jogador do Vasco. Lira. Hernani. O gol do Roberto. Os melhores lances do primeiro tempo você vai rever já já com Fernando Manucci. Deniz. Bola na área do Vasco. Acácio sobe. O Gaúcho subiu junto. Mas ficou tranquilo com a bola o goleirão Acácio. Hoje no esporte espetacular, os gols da Copa União e a cobertura completa dos Jogos Olímpicos de Seul. Hoje, depois do Fantástico. E chegamos aos 45. Você viu no reloginho. Palmeiras 0. Vasco da Gama 1. É o placar do Maracanã. Falta do Ditinho Souza no Paulo Roberto. Placar do Morumbi, claro. Paulo Roberto batendo a falta. Hernani lá pelo meio, afasta Lino pelo Palmeiras. Tato veio buscar. Apita Luiz Cunha Martins. Final do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. Vasco 1. Palmeiras 0. Pasco 1, Palmeiras 0 até aqui. O Vasco vai quebrando a escrita. Última vitória foi em 1971. É isso, Savoia? É, em 1971. Mas a gente tem que levar em consideração também que apenas seis jogos foram disputados. E o Palmeiras, essa invencibilidade é representada apenas por duas vitórias e quatro empates. Lembrando que o Enio Andrade, que não fala durante o jogo, também não está dando entrevistas durante o intervalo dos jogos. Acerta o relógio o árbitro gaúcho Luiz Cunha Martins. Vamos para mais 45 minutos de bom futebol. Dá a sair do Vasco. Começa o segundo tempo. São realmente duas grandes equipes. O Palmeiras, campeão brasileiro em 72 e 73. E o Vasco em 74. Na Copa União de 87, o Palmeiras foi o oitavo colocado. E o Vasco terminou na décima posição. Vasco que até aqui, apresenta-se com a melhor campanha. Olha o Lino. Levou para dentro da grande área outra vez. Na saída do Acácio, acabou apanhando da bola o Lino. A chance era muito boa. Começa com tudo o Palmeiras procurando o gol de empate. Veja como ele esquece a bola, o Lino, na continuação da jogada. Gaúcho. E o gol. Gol do Palmeiras. Gaúcho. Quase sem ângulo. Tocou rasteiro. Tocou fraco para ganhar do Acácio. Você confere o lance no replay. Empata o Palmeiras. A um minuto do segundo tempo. Fica indeciso o Paulo Roberto. Prende a bola. Não sabe o que fazer. Se toca para a linha de fundo. Se estoura para frente. Se recua para o Acácio. E o Gaúcho. Ladrãozinho de bola. Espertinho. Aparece. Ganha a parada. E toca para ganhar do goleiro. Tudo igual no Molumbi. Palmeiras 1. Vasco 1. E agora Raul. E agora Raul. Zé do Carmo, não conseguiu passar pelo Edu, tocou atrás, e agora o Acácio, prepara a devolução, retém ali um pouco a bola, procurando esfriar o time do Palmeiras que voltou a 200 por hora, Marco Aurélio, Zanatta responde pelo Palmeiras, foi para o campo de ataque em velocidade, Caçapa abriu pela ponta direita, a torcida empurra o time, no cruzamento de Caçapa, bola desviada, sai do sufoco Vasco, Bismarck, deixa atrás com Paulo Roberto, Vivinho, marcou falta do Denis que chegou empurrando o Vivinho, o gol do Palmeiras acordou a torcida aqui no Monumbi, Paulo Roberto, passe errado, Lino matou a jogada e entregou também de presente para o Célio que vinha lá de trás, quando clareou, resolveu bater do meio da rua, muita pretensão do Célio, chute saiu fraco, Zé conferiu e já recolocou a bola em jogo, são os primeiros movimentos no segundo tempo, que começa quente, Rede Globo, a marca da emoção. Olha o Palmeiras chegando, Edu chamou para o pé esquerdo e emendou uma bomba que passou à esquerda do Acácio, tá aí o replay, poderia ter até avançado um pouco mais se quisesse o Edu, mas quando sentiu a brecha, bateu, não levou sorte. O técnico Hernandrade pediu para o time avançar a marcação e marcar a saída de bola do Vasco. O quarteto mais louco do Brasil, os Trapalhões, daqui a pouco. Márcio, cabeceou para cima, Caçapa também de cabeça, jogou nos pés do Zé do Carmo. Bisbarque aparece ali pelo grande círculo, recolhe pelo Vasco, viu bem a chegada do Paulo Roberto, esqueceu a bola, Tato foi mais esperto, ou melhor, Ditinho Souza, ligou com o Edu, foi com tudo o Edu, saiu com a bola pela lateral, o Vasco já bateu. Zé do Carmo trabalhando com o Bisbarque. Vivinho apareceu ali pelo meio, pediu, foi lançado, vai avançando, vai chegando na grande área do Palmeiras, o Vivinho quis tocar entre as pernas do Denis. Não deu certo, e tome contra-ataque, Ditinho Souza. França fica marcando a distância, dá o primeiro combate, chega Vivinho agora. Denis para a tabela com o Ditinho Souza, correu para pegar a frente, pode cruzar se quiser. Já demorou um pouco, agora sim, conseguiu levantar. Na subida do Edu, a cabeçada sai fraca, e o Acácio tranquiliza. França, Paulo Roberto, Bisbarque, sai ali, a marcação de dois homens do Palmeiras, na continuação é derrubado. Rede Globo, a marca da torcida. Sai para o jogo o Vasco. Denis estoura, devolve a bola para o campo de ataque. Olha o Edu, na habilidade já havia falta. Já vi o toque do Edu. Levou a bola com o braço, ele fica inconformado. E só olha para o juiz Luiz Cunha Martins. No Matessa o árbitro não vê, e ele fica sozinho, cara a cara com o Acácio. E o Zé do Carmo está reclamando muito a colaboração dos companheiros de meio de campo em ataque, porque ele está marcando sozinho aqui atrás. Já já a opinião do comentarista da Rede Globo, Raul Plasman. Vamos acompanhar esse ataque do Vasco com o Vivinho, trabalhando lá pelo lado direito. Ensaiou a finta, perdeu a bola, num lance normal. Ele abriu os braços e reclamou não sei do que. Sai o Palmeiras pela ponta esquerda com o Edu. Vai levando bem a marcação o Edu, preparou o cruzamento, carimbou Paulo Roberto. E a falta, falta no Zé do Carmo, entrada dura do Ditinho Souza. Raul. Xo, 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 xo. A CIDADE NO BRASIL Lançamento em profundidade para o Lira Chegou com eles a nata Por último toque no jogador do Vasco Rede Globo A marca da energia Mácio Inverteu Lá do lado esquerdo estava sozinho o Denis Ditinho Souza um pouco mais na frente Foi desarmado no carrinho pelo Paulo Roberto Lance normal Arranca Bismarck ali pela meia direita Vai bem o Bismarck Hernani pediu Saiu o passe O Hernani é que vacilou Deixou a bola escapulir E agora faz falta no Mácio Cobre o Palmeiras Zanatta Procura alguém para jogar Achou o Gaúcho Veio buscar aqui no campo intermediário do time do Palmeiras Tato ficou pela ponta Foi lançado Na meia Gerson Caçapa Devolve pro Tato Partiu pra cima da marcação do Lira Saiu o cruzamento Não deu pro Gaúcho Tranquiliza Zé do Carmo Ali na entrada da grande área Recuando pro Acácio Que já devolve Um a um Palmeiras e Vasco Ao vivo na Globo Pra você São as emoções da Copa União Levantamento de Edu Vai subir Tato Toque errado É só tiro de meta Os personagens mais famosos da TV Chico Anísio Show Nesta quarta Depois de Vale Tudo Hernani Zé do Carmo Perdeu pro Edu Conseguiu consertar na continuação Mas a bola de novo do Palmeiras Quando o árbitro marca a falta do Zé do Carmo Nino Abreu pro Zanatta Falta do Hernani É o que está marcando o árbitro Em dois lances vai bater Zanatta Tocou pro Caçapa Denis pode bater Dali Sentiu clarear Chamou pro pé esquerdo Preferiu Ditinho Souza Saiu cruzamento Célio A para E deixa com o Acácio Ditinho acreditando Foi lá esperando Por alguma falha do goleiro Hoje o debate entre os candidatos A presidência dos Estados Unidos George Bush E Michael Dukacs Debate hoje Depois do esporte espetacular Vai chegando o Vasco Cruzamento de Vivinho Márcio Estica a perna Mete a bola pela linha de fundo Salva o Palmeiras Veja aí no replay Escanteio pelo lado direito O Paulo Roberto já pediu pra bater Lá dentro da grande área Dinamite Bismarck E França Saiu o levantamento do Paulo Roberto Edu complementa Afasta o perigo Lira rompeu O gramado Veio lá de trás Na dividida Ganhou Foi pro chão Não houve nada Tato recolheu Pra puxar o contra-ataque Em velocidade Caçapa Boa bola lançada Pro Edu Pode ser agora Não houve nada Fica na bronca A torcida do Palmeiras O Edu também vai chiar Caiu lá dentro Da grande área O Edu Mas a falta Se houve Foi fora da área Raul Correto Ditinho Souza Lino De volta pro Ditinho Boa bola Linha de fundo Jogadores do Palmeiras Querem pênalti Mas é só tiro de meta Na marcação De Luiz Cunha Martins Agora eu acho que não houve nada Agora eu acho que não houve nada Paulo Roberto Este é o Hernani Saiu bem do Gerson Caçapa Vai liso O Hernani Forçou a barra Ficou no chão Também não houve nada Vivinho com a sobra Chamou pro pé direito Tentou um segundo drible Perdeu a bola O Vasco ainda vai insistir Com França Toma dele O Tato Edu Caúcho pediu lá na frente Chegou bem na cobertura Paco Aurélio Tocou de volta pro Acácio Rede Globo A marca da emoção Grande jogada do Bismarck Arrumou no meio Roberto Dinamite Deixou passar pro Hernani Quis devolver pro Bismarck Enfeitando a parada Perdeu boa oportunidade O Hernani Você confere o reloginho Marcando 15 minutos Deste segundo tempo No Morumbi O placar é de 1 a 1 Palmeiras e Vasco Olha o Vivinho Driblou o Zete Ficou no chão Tocou Gol Gool Vivinho Jogadores do Palmeiras Vão reclamar impedimento Cercam o Bandeira Enquanto você curte o segundo Do Vasco no replay Vai comemorando aqui Vivinho E do outro lado Os jogadores do Palmeiras Cercam o Bandeira Chamam o juiz Luiz Cunha Martins Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Na continuação Até agora tá valendo O segundo do Vasco Gol de Vivinho Marcado aos 15 e 40 Deste segundo tempo Vivinho, Vivinho Vasco 2 Palmeiras 1 Savoia É, os jogadores do Palmeiras Alegam um impedimento Cuau V ellos Vois Vos 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 Realmente foi um gol muito bonito. Acreditou, foi levando, trombou, ficou no chão, se levantou. E quando tocou, tocou a bola entre o Zé de Atrave. O Zé de Atrave achou ali o espaço para faturar o segundo do Vasco. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, o Bandeira não marcou nada. Ele pode ter vacilado. Porque às vezes acontece do auxiliar levantar a Bandeira e baixar rapidinho, né? Na dúvida. Olha o Palmeiras. Falta no Edu. E o Palmeiras nem treina, nem tem a jogada de linha de impedimento. Está chamada a linha borra. O técnico Eno Andrade é contra esse tipo de recurso. Diz que é recurso de jogador medíocre. Ele é contra esse tipo de coisa. Pascal 2, Palmeiras 1 no Morumbi. Levantou o Edu de Tio Souza. Tocou na trave, mas não estava valendo, não. Não estava valendo um susto no torcedor do Vasco, principalmente. Mas ele manda voltar a cobrança. Você já sentiu que a coisa é perigosa. O Acácio grita uma barbaridade com seus companheiros, pedindo toda atenção. O Palmeiras quer o gol de empate. Vasco 2, Palmeiras 1. Bateu o Edu rasteiro agora. Voltou para ele. Afastou sério o perigo. A bola ainda do Palmeiras. Zanatta tenta recolocar na grande área, não consegue. Bola curta. Dinamite aparece no apoio à defesa. Trabalha bem com o Hernani. Agora Bismarck, defesa do Palmeiras aberto. Vai chegando o Lira. A bola passou. Ele não. Mas chapela feio. Rede Globo. A marca da vibração. Hoje no Esporte Espetacular, os gols da Copa União e a cobertura completa dos Jogos Olímpicos de Seul. Hoje depois do Fantástico. Esporte Espetacular. Quem sabe no Tiratema hoje seja possível até tirar essa dúvida com relação ao segundo gol do Vasco, marcado pelo Vivinho. Vasco que tem aí uma falta a seu favor. Pois não. Márcio afastou. Edu apenas aparou para o Lino abrir. Até Denis sair lá pelo lado esquerdo. Lançamento em profundidade para a chegada do Ditinho Souza. Vai com ele, Paulo Roberto. Tentou a finta o Ditinho Souza, não conseguiu nada. Célio bem na cobertura. Ajudando Paulo Roberto. E agora a bola de graça para o Edu. Opa! Falta feia. E vai sair cartão. Cartão amarelo ali para quem? Para o Célio? Zé do Carmo. Zé do Carmo. E outra boa chance de bola parada para o Palmeiras que quer um empate no Monubi. São as emoções da Copa União ao vivo na Globo. É uma falta perigosa. Mais uma vez o Acácio com todo o cuidado vai organizando a formação da barreira. O Palmeiras tem Gaúcho, tem Zanata. São dois bons cobradores. O Edu não quis saber de cobrar não. Foi se posicionar lá dentro da grande área. Autorizado, Zanata. Bateu direto. Acácio, Acácio. No pé da trave. Caiu e mandou com a ponta dos dedos pela linha de fundo. O goleiro do Vasco. Grande defesa. Numa bonita cobrança do lateral direito, Zanata. Vejaria o Roberto Dinamite onde é que está. Na linha frontal da pequena área orientando seus companheiros. Bateu de Tio Souza. Acácio. Lá em cima é dele, é dele. Rede Globo. A marca da energia. Jogo parado aqui. Uma falta para o Vasco. Pertinho ali, da linha que divide o campo. Hoje o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. George Bush e Michael Dukacs. Debate hoje e depois do esporte espetacular. Já se levanta Bismarck. Tudo bem com ele. Paulo Roberto bate a falta. Não deu para o Roberto Dinamite. Caçaba parou pelo Palmeiras. Zé do Carmo fez o corta-luz. Marco Aurélio. Um pouco nervoso. Acaba metendo a bola pela lateral. O Marco Aurélio. Se estranhou ali com o Gaúcho. Não houve nada não. O Gaúcho apenas encostou nele. Está fingindo ali o Marco Aurélio. Está tentando complicar. Não fez nada. Não houve nada. Garoto novo, Marco Aurélio. Não precisa disso aí, não. Recebe o cartão amarelo. Toma de graça o cartão. De graça. De graça. Zanatta. Levantando para a área do Vasco. Afastou o Marco Aurélio. Veio de trás. Denis. Gachou. Ganhou. Adiantou muito a bola. Paulo Roberto estourou. Deu um balão. Recoloca no campo de ataque. Márcio. O Vasco devolve. Lino. Partiu assim. Atrás do Bismarck. E daqui a pouco Sorato no time do Vasco. Zanatta. No Maracanã o Santa Cruz empata com o Flamengo. Já já vamos ver esse gol. Olha o Denis. Paulo Roberto não deixa de trabalhar. Deu um bico na bola no campo de ataque. Ninguém do Palmeiras. E o Heraldo mete pela lateral. Vamos então com a narração de Januário de Oliveira ver o gol do Santa Cruz do Maracanã empatando o jogo. Temis. Temis. Lino. Em cima do Zé do Carro mata o lance. Impedimento marcado. Impedimento do Vivinho. Completamente na banheira. Veja o Sorato. Conforme já anunciou o Savoia. Com a número 16 fazendo ali o aquecimento. Já já na equipe do Vasco o garotinho Sorato. Um dos novos ídolos da torcida vascaína. Esse quase sempre que entra faz o seu, Savoia. É, ele tem um ótimo poder de aproveitamento. Muito oportunista também. E o banco do Vasco. Lá ao fundo o Zanatta. Tranquilo. Dois a um. Vinte e quatro minutos. Acácio. Sobe junto com o Tato. E leva a melhor. Rede Globo. A marca da energia. Lino. Tocou lateralmente para o Deniz. Ditinho Souza tentou devolver. E deu nisso aí, ó. Bola para fora. Torcedor do Palmeiras. Claro, não gosta. O time vai perdendo por dois a um. E parece meio desencontrado nesta altura, Raul. Parece que o gol do Vivinho foi um balde de água fria nos jogadores do Palmeiras. O gol do Vivinho foi um balde de água fria nos jogadores do Palmeiras. Roberto Cobismar, que agora Hernani pode fazer o terceiro. Se quiser, já não tem mais ângulo quando tentou calcanhar para o Vivinho. Não conseguiu nada. Uma jogada bem costurada, bem tramada lá dentro da grande área do Palmeiras. E os jogadores nove vezes só olhando. Ditinho Souza. De volta para o Edu. Levou a marcação do Paulo Roberto. Por cobertura, é tiro de meta. Pegue a sintonia da TV Pirata. Nesta terça, depois de Vale Tudo. O Zanatta disse que o jogador Sorato está fazendo aquecimento por precaução. Que por enquanto ele não decidiu nada. Daqui a pouquinho, portanto, o Sorato poderá entrar. Ainda não há uma definição do Zanatta, Raul. E você, o que é que acha? É o momento do Sorato entrar no jogo? É o momento do Sorato entrar no jogo? Seria para o Edu quando houve o corte e a bola colocada pela linha de fundo. Chuveirinho do Zanatta ia certinho, certinho na cabeça do Edu. Bateu o Zanatta, o escanteio. Afastou França, marcando ali no primeiro pau. Tato acreditou, voltou para buscar a bola. Rachou, ganhou o Zanatta. Foi para o chão, falta. Falta do Paulo Roberto. Tudo bem com o Zanatta. Ele mesmo vai para o levantamento. Veja o Acácio como é que está preocupado. Autorizado o Zanatta, levantou. Acácio foi de soco na bola, vai sair. Antes de sair, o toque no Heraldo. Eu vi assim. Só que o Luiz Cunha Martins está marcando o escanteio. Acho que ela tocou no zagueiro do Palmeiras antes de sair pela linha de fundo. Daí o replay. Já tinha saído, né? Então é esse que eu tenho. E o Ditinho bate. Paulo Roberto afasta. Zanatta repõe. Lá na ponta esquerda, Ditinho Souza. Chamou para o pé direito. Vai sair Acácio de soco. Zanatta quis tocar de primeira. Bate errado. Paulo Roberto enganado no quique da bola. Tato vai com ele. Acredita e ganha Paulo Roberto. Só que o passe saiu curto. E aí impedimento. Quando a bola voltou, o Tato estava impedindo. Rede Globo. A marca da vibração. A marca da vibração. Toque de cabeça foi do Márcio. Edu também de cabeça. Caçapa põe no chão. Zanatta. Vai lá pelo meio, lateral. Entrega de graça nos pés do Marco Aurélio. Este é o Zé do Carbo. Arrumando para o Bismarck. Fica pela meia direita. Para no peito. Ainda o Bismarck. Melhor opção o Hernani. Vai partindo para cima da marcação do Heraldo. Gol. Lance do Hernani. Bateu é gol. 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 Vem do gol. Hernani. Você confere no replay. Dividiu. Ganhou. Acreditou na saída do Zé. Foi só tocar para faturar o terceiro do Vasco. Tom Borumbi. Vasco 3. Palmeiras 1. Exatamente na marca dos 30 minutos deste segundo tempo. Vibra muito o Hernani. E uma festa geral da rapaziada do Vasco. E logo após o terceiro gol, o técnico Enio Andrade já chamou Amaury para entrar. Vibra muito o terceiro gol, o técnico Enio Andrade já chamou Amaury. Vibra muito o terceiro gol. Boa bola passada pelo França para o Paulo Roberto Marcado ali o impedimento O Palmeiras sai o tato Daqui a pouco O Sorato ainda permanece no aquecimento, né Samoia? Permanece Já já alteração no time do Palmeiras Parece que o Enio também mudou de ideia Porque o Valdir Joaquim de Moraes veio até a mesa do representante E pediu de volta a ficha do seu jogador Gaúcho Conseguiu tocar para o Edu Foi para cima dele o Célio Falta marcada É um bom momento para o Palmeiras que perde por 3 a 1 Vai marcando a sua quinta vitória nesta Copa Orião O time do Vasco da Gama O Mauri de novo Vai entrar mesmo, né? Parece Pela segunda vez Vai entrar mesmo, Mauri? Pediu o quê? Não, pediu para mim entrar no lugar do tato O Ditinho passa para a direita Eu passo para o meio e o Edu na esquerda Vamos acompanhar a cobrança da falta pelo Palmeiras Que perde por 3 a 1 Gaúcho e Zanata Mas quem parte é o Gaúcho direto Longe do gol do Acácio É só tiro de meta Rede Globo A marca da torcida Palmeira Pouca Valeu Pouca Danda Sim Danda Bem, aí a entrada do Amaury com a número 14 no lugar de Tato. Daqui um pouco Sorak. Primeira alteração no time do Palmeiras. Falta do Gerson Caçapa. O próprio Lira vai bater. É Roberto. Olha o Palmeiras chegando com o Edu. E outra falta no camisa 10. Palmeiras muda de novo. Sai Edu. Entra Célio, número 15. Já já análise do Raul Plasma. Célio com a número 15 no lugar de Edu. Duas alterações praticamente de uma só vez. Faz o técnico Enio Andrade do Palmeiras. O que o Zanato pediu, Sorak? Não, não tem que ser na frente. Vai a entrada meio afobado ali o Sorak. É, pra ficar na frente e esperar um contra-ataque. Entra o Célio, Edu sai, a torcida aplaude. É um jogador de muito prestígio. Esteve parado durante sete dias com sérios problemas emocionais. Perdeu a sua mãe. E vai reaparecendo no time, aos poucos. Zanato bate a falta. Acácio arrisca o golpe de vista e vê a bola passar longe da trave esquerda. Ainda não entrou não o Sorak, que você vê aguardando junto ao representante, ali na lateral do campo. Isso aos 35 minutos deste segundo tempo. E o placar do Morumbi, pra você conferir. Vasco 3, Palmeiras 1. Vai saindo o Roberto Dinamite, bastante aplaudido, até pelo banco do Vasco. Jogador de 34 anos, muita experiência, muito querido pela torcida vascaína. Ele que abriu o caminho para a vitória. Marcando o primeiro aos 36 do primeiro tempo. Rede Globo, a marca da vibração. Lira, bom cruzamento, Zete. Bola perigosa, perigosa, cheia de efeito de veneno. Amorteceu no peito. Quando tentou pegar, ela já tinha saído pela linha de fundo. E o Lira sentiu. Você viu aí no replay? Vai bater o escanteio, Palmeiras. Tem o jogador do Vasco fora de campo. É o Lira. Sentiu um choque no cruzamento. Mas que é isso, juiz? É o que está aparecendo. Que é isso, mamãe? Solta, salvação. E o Zé do Carmo é quem vai bater o escanteio. Procura reter a bola ali, porque o Vasco está sem o Lira, está com 10. Por isso a demora e a bronca dos jogadores do Palmeiras. O Márcio estava ali desesperado, gritando com o juiz. Bismarck. Zanatta. Apoia a rebarba ali, a sobra. Toca para frente para o Ditinho Souza. De passagem, Zé do Carmo faz falta. Desnecessária. Falta feia. Vai tomar cartão. Veja aí, ó. Não havia necessidade. De graça, outro cartão. Agora para o Zé do Carmo. Primeira participação do Célio no jogo. Zanatta prepara o levantamento. Preferiu tocar para o caçapa que esperava ali pertinho da meia-lua. E o Hernani aparece, confere, coloca a ordem na casa, deixa com o Acácio. Um dos maiores sucessos da TV está de volta. Anos Dourados. Minissérie brasileira em reapresentação especial a partir do dia 4 de outubro. Sorato. Bismarck. Vai atrás dele o Márcio. Atropela o centroavante do Vasco. Falta. E a bola vai ser colocada ali numa posição boa. E aí, Raul? 3 a 1. 38 minutos. Parece que a coisa... Fica decidida em favor do Vasco, hein? E o Vasco tem aí uma boa chance para ampliar. Bateu o Paulo Roberto na jogada ensaiada. O Lina só ameaçou, mas a bola saiu sobre o gol do Zete. Rede Globo, a marca da emoção. Na bola afastada pelo Célio, o Palmeiras ganha a lateral. Cobrança do Denis. Ele outra vez. Este é Heraldo. E a bola recuada para o Zete debaixo de uma tremenda vaia. Célio. Ainda ele. Procura finta. Não achou espaço. Lira cortou pelo Vasco. Zé do Carvo complementou. Deu um bico. Colocou no campo de ataque. Aparece Vivinho. Trabalha rente a lateral do campo. Com ele o Bismarck. Zé do Carvo. Paulo Roberto toca de volta. Os dois trocam bola ali na linha que divide o campo. Faz a festa, a torcida do Vasco. Bismarck. Bolão para o Vivinho. Demorou para sair o Vivinho. Quando chegou, a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. É tiro de meta para o Palmeiras. No próximo domingo, Macaiver está de volta. Um talento especial para desafiar a morte. Profissão perigo. De volta no próximo domingo. Caçapa. Na frente para o Célio. Marco Aurélio não deixou. Não deu passagem. Afastou. Recupera o Palmeiras. Lino. Outra vez Lino. Gaúcho. No carrinho. Não conseguiu nada, 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 nada. Olha a sobra. Sorato. Ele e o Márcio. Já não tem mais ângulo. Demorou o Sorato. Acreditou. Bateu. Cruzado. A bola passou. E saiu aqui do outro lado. Veja só. Ele deu a impressão de que perderia a bola. Meio desequilibrado. Conseguiu levar. Chutou sem ângulo. A bola passou por todo o gol do Zete. Hoje o debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. George Bush e Michael Dukakis. Debate hoje, depois do esporte espetacular. Cobre o lateral o Zanatta. Caçapa apareceu ali para receber. Não passou pelo Hernani. Ele reclama, é advertido pelo juiz. Está pedindo reversão. Mas o juiz marcou uma falta. Zanatta foi quem cobrou. Bismarck com o Lino. Foi empurrado pelo Lino. E o Vasco prepara a cobrança da falta. 42. O Vasco vai marcando a sua quinta vitória nesta Copa União. E quebrando uma escrita. Um jejum de 17 anos sem ganhar do Palmeiras. Lindo. Célio deixa com o Zanatta. Tirou da jogada o Hernani. Ditinho Souza estava de costas para o gol. Quando tocou de volta para o Zanatta. Tocou errado. Arranca o Lira. Ditinho Souza chega para fazer a falta. E o jogo está parado. Fica sentindo o lateral do Vasco. Hoje no esporte espetacular. Os gols da Copa União. E a cobertura completa dos Jogos Olímpicos de Seul. Hoje depois do Fantástico. Inicia o jogo. Vasco cobrando a falta. Lira. Hernani. Zé do Carmo pedia lá no meio. Tocou de primeira para o Bismarck. Agora o França. Zé do Carmo. Paulo Roberto. França. Paulo Roberto um pouco mais atrás. Tem o Zé do Carmo lá no meio. A Mauri recupera pelo Palmeiras. Denis fica preso. Não consegue sair. Heraldo ameaçou recuar para o Zete. Vivinho estava nas costas dele. Por isso teve que girar e achar alguém desmarcado. No caso o Denis que é quem vai levando a bola para o campo de ataque. Caucho. Tem Zanato aqui do lado direito se quiser. Preferiu Ditinho Souza lá pelo meio. Bateu cruzado. A bola sai fraca na diagonal. A esquerda de Acácio. 44. Vamos para o último minuto de jogo aqui no Morumbi em São Paulo. Vai ganhando o seu décimo quinto ponto. O time do Vasco. Quinto jogo. Quinta vitória. Que belíssima campanha, hein Raul? E hoje, jogando o desfalcado de William, Bazinho. 45, você confere. Também está fora o Leonardo. Aí está o placar do Morumbi. Torcida vascaína comemora. 3 a 1 no Palmeiras. Zé do Carmo. Lira. Se manda para o campo de ataque. O lateral do Vasco. Tabela com o Bismarck. Pressionado. Acabou perdendo a bola. Márcio sai para o jogo. Abre para o Zanatta. Ditinho Souza veio buscar aqui na linha que divide o campo. Também não conseguiu nada com o Hernani. Sem dúvida. Bola levantada pelo Caçava para o Célio. O corte foi do Célio e do Vasco. Já temos um minuto. Além do tempo regulamentar. A 46. Que jogada feia ali do Lino. Erguendo demais a perna. Atingindo o Bismarck. Estamos nos descontos aqui no Morumbi. Vasco 3, Palmeiras 1. Heraldo. Afasta lá atrás pelo Palmeiras. Este é Amauri. por esporte recente. Denise. Corinthians 0. Quando o alto-falante anuncia a derrota do Corinthians no Recife. 2 a 0 para o esporte. A torcida do Palmeiras. A grande rival gosta. E faz festa aqui. Gaúcho. Heraldo. 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 O Célio apareceu sozinho. O Célio apareceu sozinho. Cara a cara com o Acácio. Veja aí no replay. Foi só tocar para faturar. Célio. Célio. 47 nos descontos aqui no Morumbi. Diminui. Agora Vasco 3, Palmeiras 2. Da nova saída o time do Vasco. E a bola recuada de longe para o Acácio. Jogadores do Vasco não estão entendendo tanto desconto. E reclamam com Luiz Cunha Martins. O árbitro gaúcho. Acácio bate com força. A bola sai pela lateral. 48. Na verdade ele marcou uma falta do Sorato no Denise. Vai terminar. Apita Luiz Cunha Martins. Final de jogo no Morumbi. Ganha o Vasco. Quinta partida. Quinta vitória. Mais três pontos. Beleza. Vasco 3. Palmeiras 2. Um ganho. Tchau. 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 Obrigado.